E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso, das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, se medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria dar de dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresas que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Caracruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do ato e quebraram a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país.